Chegou o app Trânsito Mais Gentil da PortoSeguro, que mostra o seu desempenho no trânsito, velocidade, aceleração e frenagens. E dá prêmios e descontos de até 35% no seguro alto. Curtiu? Ele vai transformar você no cara mais queridão. Não, mais queridão. Não, muito mais queridão. Um pouquinho mais. App Trânsito Mais Gentil. Pede o caminho da gentileza. Baixe o app. Consulte seu corretor.